Música Bem vindos a mais do Pedro Presto E no programa de hoje eu vou falar sobre mais um lançamento da Salvat Que é sobre o Thor, é um surpreendente Thor Mas como eu já tinha as edições que a Panini tinha publicado há alguns anos atrás E é uma edição da Salvat bem fina, uma das menores que ela já publicou R$40, são 5 edições americanas só lá dentro Deve dar umas 120 páginas no máximo Eu resolvi economizar, mas ao mesmo assim falar para vocês da história que ela é interessante Pelo menos ela vale pela arte É uma história, uma minissérie que foi publicada nos Estados Unidos em 2011 E aqui no Brasil nessa Grandes Heróis Marvel Que era uma revista bem fininha de 52 páginas Na época era fina, agora é meio que padrão Com o papel LWC e custava só R$5,50 Agora ela custa, no mesmo tipo de publicação Então a Panini está fazendo um preço de R$7,50, R$8 Então deu um aumento de preço Mas enfim, é uma história onde o Thor vai enfrentar basicamente grandes problemas climáticos Que estão destruindo Estão destruindo tanto a Terra quanto Asgard Aqui ele vai passar por Asgard A cidade já foi destruída E numa investigação, logo na primeira edição Ele descobre que o grande responsável por isso É o Ego, o planeta vivo Que agora muita gente deve conhecer por causa do Guardiões na Galáxia E essa é a versão em quadrinhos E só voltando no Guardiões na Galáxia É legal que por essa imagem vocês veem A versão cinematográfica foi bem fiel Nessa barba, cabelo e bigode do planeta Uma coisa estranha que aconteceu Diferente, pelo menos que aconteceu com o Ego É que por ser um planeta Normalmente ele está dentro de uma órbita E o Thor estranha que o Ego, dessa vez, está cingrando o espaço Quase como o planeta motor da DC Como se ele fosse uma espaçonave E ele está chegando próximo da Terra Ele veio para o nosso sistema solar Vindo de encontro com um outro ser místico Que é o Colecionador Porque o Colecionador Ele tem entre seus itens Uma coisa que vai Um elemento que vai remeter à origem Do próprio planeta Ego Eu vou parar por aqui Em relação ao enredo Porque a história Ela é bem pequena mesmo São só cinco edições, como eu falei E ela foca bastante na ação Existem algumas relações de personagens Entre esses que eu já citei O Ego, o Thor e o Colecionador Mas outros vão aparecer como essa deusa dos ventos Que é a Zephyr E mais um outro personagem que Acho que na história ele se revela De uma forma mais interessante do que eu simplesmente falando Mas o principal dessa revista são os quadros A arte Ela é bem legal O roteiro é do Robert Hodge E como eu falei Ele é bem padrão, sabe? Uma historinha bem padronizada Um plot bem fraquinho Do Thor brigando quase em todas as edições Mas esse lance do... Essa arte do Mike Choi Com as cores do Frank Darmatta Ela torna cada quadro Super bonito E a gente vê logo de cara Que o foco mesmo é a arte Com esses vários e vários quadros Enormes Valorizando bastante O desenho do Frank Choi E as cores do Frank Darmatta Então Acho que Não tem muito o que falar São quadros bem realistas Ele tenta trazer um realismo bem interessante Embora num ambiente completamente cósmico Sequências de ação Não muito empolgantes Eu acho que é mais pelas poses Que os personagens podem proporcionar Do que Realmente uma cena de batalha épica E destruidora Algumas coisas eu não vou poder mostrar Se não vou revelar demais Mas tipo, olha só esses quadros Na primeira edição O detalhamento dos personagens O detalhamento do cenário A revista vale Por ser um catálogo Um catálogo artístico Desse Desse desenhista E desse colorista Como eu disse Roteiro meio fraquinho Mas se você gosta do Thor E você gosta De apreciar uma boa Um bom desenho Acho que vale a pena ir atrás E eu sugiro Inclusive de ir atrás De algum sebo Tentar comprar O Grandes Heróis Marvel 8, 9 e 10 Saiu em 2012 No comecinho de 2012 E custava 5,50 A cada edição Acho que no sebo Não deve ser tão difícil De encontrar E Mesmo que você pague Preço de capa Vai sair Menos da metade Da revista Da revista da Salvat E ainda se leva de brinde Uma historinha do passado Do Thor Que é do roteiro Do Peter Milligan Com a arte Do Miku Soya E as cores Do Matt Miller É uma historinha Bobinha Mas Mais interessante A arte não é tão Tão legal Quanto do Mike Choi Da história principal Mas ainda assim Ela Ela agrada bastante Então Aproveitando esse lançamento Da Salvat Eu sugiro que vocês Vão atrás De um sebo E comprem essa revista Num sebo Numa revista usada Porque o O valor De um encadernado Capadura da Salvat É muito alto Pelo número de páginas Que ela Que ela Apresenta Bem É isso Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinem o canal Comentem o que vocês acham Dessa história Se vocês já leram Se não leram O que vocês acham Desse valor Que embora A Salvat Ela venha Praticando um preço De R$39,90 Desde muito tempo Ela não teve Aumentos absurdos Como aconteceu Com a Eagle Moss As vezes Ela nos Presenteia Com edições Extremamente finas Que Desanima Completamente De fazer a compra Não é uma história Essencial E Por apenas 120 páginas No máximo Pagar R$40 Eu acho que não vale a pena Mas enfim Comentem aí O que vocês acham E a gente se vê No próximo vídeo Bons quadrinhos